E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Chained Eccles. Galera, lembram daquela missão, a Goblin Dilema, que a gente terminou? Pois é, é o seguinte, ficou faltando pegar uma chave bem aqui, pra você que deve estar confuso, né? Esse Goblin aqui perdeu uma chave nos cogumelos ali. E eu não peguei isso aqui da primeira vez que eu vim visitar. Sem ela a gente não consegue finalizar a quest. Do pai com a menininha que virou Goblin, pô. Então é isso que a gente vai fazer galera. Agora que eu peguei a chave, a gente vai vir pra Cortara. Bem aqui. E a gente vai pegar aquele elevador da mina que a gente não podia pegar antes. Sim, bora. Eu demorei cara, a lembrar que tinha que fazer essa quest. Tinha que finalizar a quest. Vambora. Eu tô pretendendo fazer essas coisas antes de zerar o game, né? Pra não deixar coisa pra trás. Tem uns pós-games, umas paradas. Tem que achar as tabuletas escondidas e tudo mais. Mas fora isso... Não tem muito o que fazer não. Vambora. Aqui devem ter uns Goblins escondidos, né? Provavelmente. Esse inimigo... Esse inimigo é fraco, cara. Me lembro de matar esse inimigo no começo do jogo. Vai tomar. Correu. Pronto. GG, mano. É aqui. Cadê o Goblinzinho? Abri com a chave da mina. Ó. O que tá fazendo aqui? Eu não tranquei a porta? Nós estamos em uma peregrinação para o santuário. Sai agora. Ah, sai agora. Fica na tua, Goblin. Ah, vocês estão transformando as pessoas em... Em Goblin? Tem que parar com isso. Ih, mano. Dois Goblins. Vamos silenciar o Wizard. Fez a escola de inglês errada, irmão. Fez a escola de inglês errada. Vamos lá. Quick Step. Vamos dar a HK. Acho que a Siena consegue matar. A Siena e a... E a Lene consegue matar o maguinho. Morreu. A Siena sozinha matou o cara. Vamos lá. Tira o buff do cara. Como é que pode, cara? Vem Magnolia. Toma a carta. Não deu um crítico. Dragon Fang. Meu Deus, a Siena tá muito poderosa, cara. A Siena... Eu percebi que a Siena no vídeo passado tava extremamente roubada. Quando a gente matou a Assassin Girl depois que eu coloquei a Siena no grupo. Depois que eu pus a Siena no grupo, a gente conseguiu matar a Assassin Girl. Não perturbe nossa peregrinação. Ok, Goblin. Já sabe que eu vou perturbar, né? Já sabe que eu vou perturbar, né? Nem adianta. Vamos lá. Quick Step. Ahn... Deixa eu tirar você. Eles são fracos contra a Terra, não é? Olha, deu seis. Droga. Podia ter dado mais, hein? Morreu. Tomou. Ahn... Quebrar os dois. A Magnóia, ela tem essas habilidades randômicas, né? Você usa as habilidades dela, você tem chance de... Ganhar qualquer... Ganhar ou muito dano ou dano nenhum. Vamos lá. Yokogiri. Já que eu não posso combar do jeito que eu quero, vai tomar Yokogiri. Vai lá, Magnóia. Hum... Deu bastante dano, mano. Eu vou usar a Magnóia na formação, vai. Ela parece ser muito boa. Pelo menos... Pelo menos pra fazer essa parte aqui. Nós, Goblins, não envelhecemos. Alguns de nós já viveram cem anos. Mas eu ouvi que Goblins, em outra parte do mundo, vivem muito pouco. Significa que somos um tipo especial de Goblins? Caramba. Humanos. Vocês não planejam destruir o Totem, planejam? Eu continuo dizendo ao chefe pra... Pra continuar atacando os humanos. Quer dizer... Eu continuo dizendo ao chefe pra parar de atacar os humanos. Eu expliquei pra ele que estamos chamando muita atenção pra nós mesmos. Toda vez. Por séculos, ficamos sem ser notados. Mas agora que você chegou... Caramba, mano. Vamos lá. O lugar é esse? Tem uma anotação. As coisas estão ficando sérias. Eu ouvi mais e mais Goblins se aproximando. Eles batem tambor, riem. O eco passa por toda a caverna. Eu não tenho muito tempo. Então serei breve. Meu nome é Join Flavinberg. Eu sou um jornalista. Uma investigação estranha... Eu estou investigando uma coisa estranha em Misa. Este totem, que os Goblins adoram como santuário, está diretamente conectado com a universidade. Os Escolásticos de Misa, por alguma razão, coletaram vasta quantidade de éter e não vão parar por nada. Ah, eles sabem que cada ser vivo produz éter. É claro, eles não podem executar pessoas. Ao invés disso, eles construíram esse totem que tem um efeito mágico em pessoas que estão em volta. Eles transformam elas em... O texto acaba aqui. A página está cheia de sangue. Caramba, então um jornalista investigativo há muito tempo descobriu isso. Olha, uma tábua. Uma tábua das trevas. Uma tábua que a gente vai usar para fazer as coisas. Então, estão investigando isso há anos. Dá um toque no totem. Se ele for destruído, então... Ô, louco. Não dá para passar por aqui, não. Vamos vir por aqui. Olha o totem, galera. Você quer tacar fogo no totem? Sim. Sim. Os goblins viraram pessoas. O que aconteceu? Onde eu estou? Por que eu estou nessa caverna? Eu não consigo me lembrar de nada. Eu me sinto estranho. Minhas mãos parecem velhas. Outro dia eu estava celebrando meu... Meu décimo segundo aniversário com minha família em Basil. E agora... Caramba, as pessoas envelheceram transformadas em goblins. Parece que quebramos a maldição. Então, era o totem que mantinha o feitiço sobre eles. Por que alguém... Por que alguns se transformaram de volta e outros viraram poeira? Caramba, mano. Alguns voltaram à forma humana, mas outros envelheceram de acordo com o tempo que eram goblins. Alguns goblins deviam estar aqui por centenas de anos. E viraram pó quando morreram. Que cruel. Eu espero que essa tenha sido a decisão correta. Agora vamos ajudar essas pessoas a voltar para suas famílias. Caramba, mano. Caramba, cara. É, galera. Sendo muito sincero... Essa foi a decisão correta, na minha opinião. Vamos voltar para Roland Fields. Qual que é o lugar que a gente pode falar com o pai da criança? Acho que é aqui, não é? É aqui que a gente pode falar com o pai da menininha, pô. Vamos ver se a menininha voltou ao normal, galera. Lembra que a gente tinha que... A gente não matou a menina para o pai cuidar dela. Ele estava na caveira. Oh, ela voltou! A Márcia! Oh, a Márcia voltou ao normal. Já faz um tempinho. Mas a gente está escondido aqui. O quê? Foi você? Você me ajudou de novo. Como eu posso te agradecer? Leve isso. Elixir. Reparo. Caramba, mano. Só mais um dia. E se nada acontecer, a gente volta para casa. Vamos começar uma nova vida. Que maravilhoso. A menininha. Por que o papai está chorando toda hora? E por que estamos aqui nessa caverna? Mano, a menininha não está nem aí, mano. Ela nem sabe o que está acontecendo. Criança, né? Bom, salvamos a criança dos goblins. Caramba, que... Que foda. É o seguinte. Vamos fazer uma missão agora lá... Em Cortara, galera. Tem uma missão para a gente fazer. Uma side mission. A two winged angels, se eu não me engano. Mas primeiro vamos ver se a gente pode dar upgrade aqui. Nas armas dos personagens que a gente pegou. Nossa. Só deu para dar um upgrade. Aí é fogo. É, eu estou precisando de algumas coisas. Mitril, oricalcum. Coisa que a gente só vai pegar depois. Vamos lá. Vamos fazer essa side mission. É você, Rob? O quê? O que você está fazendo aqui? Você? Essa é a minha casa. Como você ousa entrar aqui sem ser convidado? Sai fora. Sim, senhora. Caramba. Eu nunca vi Rob tão obediente. E você? Fora. Peço desculpas pela intromissão. Princesa Celeste, o que está fazendo aqui? Por favor, me perdoe. Ah, você era... Era a serviçal da casa Tormund. Que fazia bullying com o Rob. Mas, princesa. Eu nunca... Eu nunca fiz bullying com ninguém. Eu agia exatamente como o rei mandava. Depois que Lord Gustav se rebelou contra seu pai. Rob foi pego refém no seu palácio. O rei me ordenou para tratá-lo como qualquer outro servo. E era o que eu fazia. Hum, essa é sua desculpa? Princesa. Você conhece o Rob? Ele veio até nós, snob. E não queria trabalhar. Eu tive que ser dura com ele. Por favor, acredite em mim. Você está certo. Eu conheço o Rob muito bem. E você aparentemente não. Venham. O que você está fazendo aqui, traidor miserável? Não fale comigo assim. Caramba, aquele leão que a gente derrotou, galera. Rob, o que está acontecendo aqui? Agindo todo snob, é? Ah. Nós ouvimos rumores de que você não era o filho real de Gustav. Não ouse dizer isso em voz alta. Você é só o produto de uma traição de sua mãe com algum cara comum. Ah, agora eu reconheço ele. É o vassalo do Lorde de Flanders. Ex-vassalo. Gustav nos expulsou e nossas famílias estão passando fome. Ele é um mestre. Ele e seu mestre agora são nosso inimigo. Agora pare com isso. Em vez de brigar, tem outras opções. Quem é você? Um membro dos Asas Carmezim. Você é dos Asas Carmezim? Você quer me dizer que Rob está com eles também? Sim. Toma, não é? Aparentemente temos um inimigo em comum. Ao invés de lutar, deveríamos nos juntar. Venha para a nossa base. Podemos discutir o assunto. Caramba! A Lene conseguiu... Os Asas Carmezim. Eu ouvi sobre vocês em todo lado. Eu não posso acreditar que vocês... Tenham o Rymer nas suas fileiras. Ele pode trair você a qualquer momento. Você se esqueceu quem eu sou? Nas minhas veias correm o sangue do inimigo também. E ainda assim, eu enfrentei Tarim. Eu vou enfrentar Tarim. Figure o seu ódio por uma causa maior. Você tem alguns homens com você, não tem? Por que não se junta a nós? Poderíamos se juntar a você. Mas primeiro tem que nos provar que você realmente luta do lado certo. E como a gente faz isso? Nós pretendemos invadir o castelo de Rymer. Caramba! Como ousa? Se controle, Rob. Sua casa é agora nosso inimigo. Nos ajude a tomar o castelo. Então estaremos prontos para se tornar parte do seu clã. Quer que a gente invada a minha terra natal? E daí? Nós vamos continuar nossa preparação. Caramba, mano. Me encontre em Flandern quando estiver pronto. Rapaz! No Place for Happy Endings. É o nome... Eu confundi. Eu pensei que fosse Two Winged Endions. Mas é outra. Essa daqui é sobre o Rob, mano. Essa daqui não é sobre... Deixa eu colocar o Rob na formação. Tadinho. Essa daqui, No Place for Happy Endings, é sobre a história do Rob. Não é sobre a... Não é sobre a... Não é sobre aquela lá que a gente estava fazendo. Que estranho, né? Qual missão que era? Enfim, vamos para Flanders de uma vez. Eu confundi a posição do mapa. Se a gente abrir o mapa... Dá para ver que eu confundi o... Os lugares. Eu confundi a missão... O lugar que pegava a missão. Cadê você, maluco? Estamos aqui em Flanders. Cadê o... Cadê o cara? Ah, está aqui. Finalmente. Aí está você. Estávamos com medo que o Rob te entregue nosso plano. Ah, mano. Está de sacanagem. Como? Você não nos disse os detalhes do plano? Nós temos duas Sky Armors que estamos mandando para o castelo. O Lorde Gustave não pode fazer muito enquanto é isso. Então ele provavelmente vai se barricar e chamar por reforços de Taren. Enquanto estamos invadindo o castelo, vocês precisam entrar lá e forçar o Lorde Gustave a se render. Tudo bem. Estamos prontos para ir. Eu vou dar o sinal. Espere aqui. Maluco. Tudo bem. Preparem-se. Caraca, já começou assim, galera. Seja forte, Rob. Eu acredito em você. Obrigado. Rápido. Maluco. Vamos ter que invadir a casa do Rob. Vamos mudar aqui. Tira a Siena, coloca o Victor. Tira a Lene, coloca o Eggio. Só a fim de jogar com esses personagens agora. Caramba, mano. Vamos meter veneno nos caras. Toma. Enfraquece o Mago, porque o Mago é Implacável. Carrega a Gun Spear. Fraco, fraco. Buffa todo mundo. Tá Tóxic nele. Tá dando aqui. Phoenix Rise. Nossa, só duzentão, hein. Pouquinho dano, galera. Barragem. Barragem. Morram. Morram. Acho que vai morrer os dois. Não é possível. Cara, o Mago... O Mago é resistente mesmo, hein. Não é que o Mago é Implacável mesmo? Toma. Caramba, mano. Morreu. Não morreu, cara. Vamos pegar umas habilidades mais fortes com a Codorna, pra ela conseguir dar mais dano. Deixa eu ver aqui. Deu as habilidades da Codorna. Atenção é bom, porque gera agro. Load Gun Spear. Phoenix Rise. Essa eu vou tirar. Ela é ruim. Eu vou colocar uma de dar dano. Unload all. Luring Bang fica. Ó, peraí. Qual que eu tirei? Deixa eu tirar Phoenix Rise. Acho que Stab é melhor. Pra poder bater e tudo mais. Vambora. O que que tem pra esse lado aqui? Hum, Devil's Head. Baú. Esses reagentes aqui a gente vai usar, hein. Devil's Head. É coisa que a gente usa nessa altura do campeonato. Opa. Tem uma caverna aqui. Que lugar é esse aqui? Nossa, é literalmente uma... Ah. Vamos dar mais uma olhada aqui nessa prisão aqui. As portas não abrem, né? Cara, mas o castelo já tá assim, mano. Só teve um ataque e o castelo já tá todo arregaçado. E quem é que constrói um castelo num lugar tão... Tão perigoso assim? Hum, deixa eu dar uma olhada pra esse lado primeiro, antes de entrar aqui. Ah, quantidade de soldadinho? Hum, vamos lá. Robôzão. Cacete, velho. Olha o dano, mano. Hum... Deixa eu dar... Silence no mago. Pronto. Pra atacar não, cuzão. Pufa. Pufa. Escudo pra todo mundo. Beleza, quem apanha sou eu. Vamos trocar pro personagem aqui. Vamos trocar pro personagem aqui. Toma. Trocar pra Magnolia. Dar um danão em área. Será que ela vai... Ah, droga. Não pegou em todo mundo. Infelizmente. Vamos quebrar na porrada aqui com o Yoko Hiri. Vamos lá, vamos tancar. A corujinha tanca muito, cara. Vai morrer uns dois aqui. Vai lá, Magnolia. Pelo amor de Deus, Magnolia. Tira um 10. Ah. Se ela tivesse tirado um 10, morria tudo. Morreu. Caramba, cara. Arregaçamos. Adamantini. Adamantite. É um minério raro de pegar também. Pera, eu tô indo pelo lado errado. Nossa, eu tô indo pelo... Esse era o lado certo, galera. Vamos voltar. Eu quero pegar todos os itens daqui, mano. Eu tenho a impressão de que a gente não volta mais aqui da próxima vez. Olha o quintal cheio de guarda. Pera, será que esse era o lugar certo? Vamos lá. Tirar defesa de geral. Personagem bom é outro nível, mano. Vamos lá, Magnolia. Pufa todo mundo com alguma coisa aleatória. Protege o grupo, Godorna. Pera. Pera geral. Celestial light. Nossa, quanto dano, velho. Maluco, quanto dano. Magnolia tirou zero, mano. Não deu dano a Magnolia. Deu um de dano, coitada. Vamos bufar a mazurka de novo. Celestial light. Vamos lá de novo, Magnolia. Magnolia trolladora. Talvez ela consiga dar algum dano da próxima vez agora. Vamos lá. Opa. Ó, valeu a pena. Caramba, valeu super a pena esse dano agora, hein. Toma, 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 toma. Acho que dá pra finalizar com a... Siena. Nossa, não morreu ninguém, que sacanagem. Agora vai morrer, não é possível. Meu Deus. Vamos lá. Hum, dez. Toma. Caramba, cara. A Magnolia é forte, mano. Quando ela acerta os feitiços... Quando ela acerta os feitiços, ela é forte. Pô, tem loot aqui, galera. Olha esse baúzão aqui. Sou o Farnese. Nossa. Eu não tinha ideia que tinha um loot tão bom aqui desse lado. Ainda bem que eu tô buscando catar todos os itens que a gente vê no mapa. Caraca, uma alma de Farnese bem ali. Pra quem não sabe o que é uma Soul of Farnese, ela serve pra dar upgrade nos nossos itens. Pera, o rei tá aqui? Eu tenho a impressão de que o rei vai tá bem aqui, mano. Vamos dar uma explorada muito mais. Vamos bater aquele pente fino no lugar, né? Fazer aquele pente fino bacana, bacaninha. Pera, aqui é aquele lugar. A maioria das lutas é pra cortar caminho, pô. Pera aí. Vamos lá. Powershot, tira. Cadê o Pandemic? Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Protege todo mundo aqui Nossa Ah, eles deram dano mesmo assim Toxic Shot Se esse cara sobreviver, eu vou tacar Se esse cara sobreviver, eu taco veneno nos outros Ih, vai morrer Vai nem sobreviver esse maluco Coitado dele Aham, Shield All Acho que eu não preciso fazer mais nada, né? Dá um stab Pronto, envenena logo os dois Mata esse aqui Aí o veneno acabou com ele Morreu Finaliza, Rob Caramba, sobrou nada Hum, deixa eu olhar aqui Esse era o caminho que eu ia fazer Eu vim por aqui Um caminho cá pra cima Ih, mano O inimigo nos alcançou Então é assim que minha vida acaba O trabalho da minha vida acaba O quê? Rob? Você luta do lado do inimigo? Você invade nossa terra natal Eu estou sem palavras? Eu não esperava muito de você E ainda assim estou chocado Pai, você precisa se render Você é a encarnação da má sorte Por favor, pai Abaixe suas armas Depois que sua mãe deu a luz a você Ela adoeceu Você trouxe essa doença a ela Tudo que ela recebeu de seu nascimento Foi o fim dela Cinco longos anos de sofrimento Você carrega a culpa da morte da minha amada esposa E agora Você vai ser o culpado da minha Faça Sim, milord Caramba Pai Me deixe ir Eu não quero morrer nos seus braços Até o fim Você não me mostra nenhum amor Amor? Eu te amaldiçoo com meu último suspiro Você não me ama porque eu não sou seu filho biológico Eu sei disso Eu sou o produto de uma traição de minha mãe Sim Eu não me lembro Eu não me Eu não te amo porque você me lembra da sua fraqueza Da fraqueza que a sua mãe teve a cada momento E eu não te amo porque sua mãe ficou doente por causa do seu nascimento e morreu Mas logo Eu estarei com ela Minha amada Yana Então deixe-me compartilhar essa informação com você Mamãe não morreu por causa de mim ou porque ela estava doente do meu nascimento Não Ela revelou pra mim Porque ela estava sofrendo Você deixou o maior amor dela O meu pai biológico Enforcado na sarjeta Mamãe morreu de coração partido Você sozinho é o único culpado Você Seu Seu podre Morreu Caramba mano Que loucura Que loucura cara Rob Sinto muito que tenha acabado assim Eu não esperava nada diferente Finais felizes são pra contos de fada apenas Muito bem O Lorde de Flanders está morto Agora o seu sucessor Lorde Rob Rymeier Governa Isso significa que a gente tem que te matar também O que? Ninguém nunca falou sobre isso A casa de Rymeier precisa morrer Vocês estão do lado dele ou do nosso? Não vamos sacrificar o Rob Então eu acho que Nós não ganhamos aliados Afinal de contas Vamos homens Cara Que filho de uma égua galera Que desgraçado Traidor Traiu É um eterno traidor esse cara né Todo mundo dessa casa aí Desses guerreiros aí Lorde Conspear Todos esses guerreiros aí são traidores né Traidores desgraçados Vamos lá Mazuca Toxic Shot Aquele negócio do Rob né Espalha veneno A gente jogou a bomba A bomba é aquele negócio galera O cara bateu Tá Se eu bater na bomba É aquela parada Vamos girar aqui vai A bomba pode A bomba vai explodir neles Pronto Vamos espalhar o veneninho Pra todo mundo Nossa Explodiu no meio ainda Caramba Ainda bem que tem o tempo De espalhar Vou dar break nele de novo Quebrar ele todo E paralisia Vai Máximo de debuffs possíveis Protege todo mundo Com o Egg A impressão minha É a impressão minha Ou os debuffs duram menos tempo No bicho Eu acho que dura menos tempo nele né Vamos espalhar pro outro de novo Estendeu a duração Ah Paralisado Se ferrou Vamos acabar com o amiguinho dele aqui Agora espalha desse aqui Estendeu a duração Vai Bate na bomba Cusão Morreu Matamos dois Nossa senhora O Robbie caiu no chão Acabe com isso Antes que Percamos Antes que a gente perca mais da nossa honra Você seria mais útil pra mim Se você vivesse e recuperasse sua honra Oh O Robbie perdoou O que? Você tem sorte Eu prometi Eu prometi a Leni Interme a Cave Que eu nunca machucaria mais Ninguém desarmado de novo Sir Victor me ensinou o significado de misericórdia Enquanto Sir Eggel Me disse que Somos todos iguais Em carne e sangue Incluindo nossas falhas Na minha cabeça eu entendi tudo isso Mas meu coração ainda tem que aprender E levou anos pra reconstruir Pra construir O ódio que eu tenho dentro de mim E vai levar anos pra desconstruir também Até que eu chegue lá Eu vou Obedecer a razão E vou ouvir os meus amigos Eu Entrego meu título E propriedade Em frente de todo mundo A casa Rimeyer Não é mais minha Rob Mas Primeiro Eu vou liberar Eu vou Inocentar É Absolver vocês De todos os crimes Que vocês cometeram Como ladrões Se prometer Fazerem o bem Pra todo mundo aqui De agora em diante Eu ainda Eu ainda vou colocá-los de volta Nos rankings de cavaleiros É sério Eu ainda sou o Lorde de Flanders Afinal de contas Mesmo que a gente tenha roubado pessoas Nós fomos tão sem coração Você nos perdoa Não questione Ou eu posso mudar de ideia Essa vida de ladrão Trouxe vergonha Sobre nós E nossa família Mas que escolha tínhamos Precisávamos alimentá-los Teríamos feito Tudo pra escapar Desse caminho Atacar o castelo Era parte disso Assim como a sua morte Se você nos der a chance De escapar dessa vida miserável A gente aceita Vamos recuperar Nossas virtudes Eu juro Você tem nossa gratidão Caramba, mano Glenn, eu vou consertar As coisas aqui E vou voltar pra ilha Do Eremita depois Entendido Finais felizes São pra contos de fadas Hã? Caramba, mano Caramba, cara Que incrível, velho Eu gostei demais, galera Dessa missão Ela foi Bem melhor Do que eu esperava Cara Que missão Incrível, cara Cadê o Rob? Voltou já Ele voltou já Pra party Maluco, cara Nossa Esse jogo é Esse jogo é bom demais, cara Esse jogo é incrível Bom, galera Vai ficar faltando qual Agora pra gente? Só mais uma no mapa Deixa eu ver o nome dela Acho que é Two Winger Dangerous O nome dela Ó Pera aí Pera aí O que que é isso? O que que é isso, galera? O que que são esses negócios Que apareceram no mapa? Aqui O que que é isso Que apareceu aqui? Aqui Oxi É um templo, cara Maluco Isso é um templo de Leonard É um daqueles templos É Da ordem de Leonard Caraca, galera Eu Caramba, velho Do nada Essa bolinha vai pra cá Vamos ver Se a gente consegue resolver Já fiz errado Já errei Ah, essa bolinha Vem pra onde, então? Que estranho Tá Seguinte Nossa, mas que Que foda, mano Vamos tentar resolver isso aqui E encerrar o vídeo, galera Eu ia encerrar o vídeo Depois da Do diálogo ali Pra ficar bonitinho Pra ficar bonitinho, né? Mas porra, cara Tem um templo bem aqui Tá, vamos lá Você vem pra cá Ahm Você Você pode vir pra cima Mas não vale a pena Você vem pra cá Vem pra cá Ih, já Já fiz Já fiz Coisa errada Aqui Já fiz cagada Aqui Vamos voltar Esse aqui vai ser difícil, hein? Mas vamos Vamos fazer isso aqui Encerrar Vamos só testar Uma parada aqui Dá pra chutar direto Pro objetivo Isso é Isso é óbvio, né? Mas e aqui em cima Como é que fica? Essa bolinha aqui Debaixo Me buga Hum Vamos tentar fazer Porque essa bolinha Aqui de baixo Não vou Ir pra longe, né? Hum Não, não é Não é do jeito que eu Não é do jeito que eu pensei Já Já não vai rolar Hum Não é do jeito que eu pensei 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 Cara, será que isso aqui é pegadinha, galera? Será que essa bolinha aqui não vai pra lugar nenhum? Tipo, será que isso aqui é uma... A gente não usa ela? Será que ela fica aqui à toa? Tô, sinceramente, nessa dúvida. Nessa dúvida mortal aqui. É, não é isso, não. Tem que dar um jeito dessa bolinha aqui não voar. E ficar agarrada aqui em algum momento aqui. Tchau, tchau. Se eu empurrar pra cá, ele vai pra lá. Mas se eu vier pra cá... Ok, peraí. Vem pra cá. Vem pra cá. Putz, a bolinha não vai ficar onde eu quero. Ela nunca vai ficar onde eu quero, mano. Ela vai bater aqui, ó. Ah, ela vai... Droga, ela passa direto, cara. Ah! Dá sim, galera. Olha só, mano. Olha! Pera, mas como é que eu faço pra... Oh, peraí. Chuta pra cá. Eu acho que dá pra fazer tudo certinho. Nossa, agora eu tô naquela dúvida. Ah, essa daqui só pode vir pra cá, né? Tem muito o que fazer. Ah... Se eu chutar isso aqui pra cá... Ela vai vir pra cá... Daí... Daqui ela vai poder vir pra cá... Pra cá... E vir pra cá. É... Olha! Cara! Cara! Caralho! Aê! Conseguimos! Vambora, 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 vambora. Não importa o número de bolinhas. Rusty Spear. Oh, um santuário! Você gostaria de rezar? Vou rezar. Pra Nossa Senhora. Blá, blá, blá. Aventureiros de Valandes, eu recebo vocês aqui no meu terreiro. Minha voz ecoa no teu coração. Eu vou te dar a bênção. Prove-se digno e vocês serão todos jedis. Ufa! Mano, tá de sacanagem, né? O jogo tá de sacanagem com a gente? Tá bom. Só... Esses bichos são os piores bichos do jogo, essas arainhas. Ainda bem que a gente é forte aqui. Senão a gente tá ferrado. Vamos lá, robozão. Sintam a ira do pirodotron! Cara, como assim, mano? Nove arainhas, cara. Ainda bem que o Eggiel tá puxando o agro, porque ele é... Ele é tanque, né? Vamos proteger os amiguinhos. Os amigos do rei. Toxic. E depois a gente passa o Toxic pra todo mundo. Maravilha, bateu. Bateu no errado. Vamos lá. É a Beyblade! Nossa, até matou dois ali atrás. E Pandemic. Pandemia! 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 Whirling Spear. Pronto. Vai ajudar a matar esses bichos aí. Escudo. Qual será que é essa... Essa estátua? Qual... Qual... Qual benção será que ela vai dar pra gente? Leg Shot. Ah, meu olho! Eu vou precisar de um oftalmo depois de zerar esse jogo. De tanta cor branca, vermelha. Meu Deus do céu. Ah! Ah! Aê! Rune Knight. Cavaleiro único. Maluco! Vamos ver alguém que está sem classe. Imbuindo suas armas com elementos mágicos. Rapaz! Quais são as skills que tem um Cavaleiro Rúnico? Dark Coach, Light Coach. Ah! Ele dá dano de luz e dano de trevas. Olha que legal. Caramba! Vamos colocar Light Coach. Aê! Não tem mais nenhuma habilidade? Ah, pensei que fosse ter outra habilidade. Pensei que fosse ter outra habilidade, pô. Do Cavaleiro Rúnico, mas não tem não. Bom, galera... Bom, galera... É isso, mano. Eu vou encerrar por aqui, mano. Tem mais templos como esses pra gente fazer. Eu vou estar fazendo um por vídeo, tá? Fiquem ligados aí. Cara, que foda que foi essa história do Rob, né? Tudo nesse vídeo foi foda. Os Goblins, tudo. Olha, tem novos pontos no mapa pra gente explorar. Acredito que os que não tem nome, né? Os que não possuem nome são os templos que acabaram de abrir. Bom, eu vou encerrar por aqui. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo a missão aqui de Wernshar, que é a última que falta. E vai estar, provavelmente... Eu disse que a gente ia zerar o vídeo... O jogo... Eu disse no vídeo passado que a gente ia zerar o jogo nesse vídeo. Mas eu não acreditei que a missão do Rob fosse ser tão grande assim. E... De que o negócio dos Goblins também ia ser meio grandinho, né? Bom, é isso. Vou encerrar por aqui. Tchau.